Oi pessoal, aqui é o Pedro do canal, Sala de Jogos, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Cities Skylines. Espero que vocês estejam gostando dessa nossa série. E pra esse vídeo, pessoal, a gente vai continuar expandindo aqui nossa cidade, mas antes eu queria mostrar pra vocês o porto, né, esse porto aqui de passageiros que a gente fez lá nos primeiros vídeos, né. Eu fiz uma mudança por aqui, dei essa decorada, ó, coloquei a calçada aqui, né, de Ipanema. Deu bastante trabalho, mas eu acho que ficou satisfatório aqui. Então eu coloquei essas palmeiras aqui, essas árvores bem altas, acompanhando, né, tudo aqui, até chegar aqui. Infelizmente, aqui eu não consigo puxar um pouco mais, né, ó. Ele dá uma bugada. Acho que até aqui dá ainda. Mas mais que isso, ó, acho que... Bom, aqui deu, hein, não apagou o negócio, então melhor ainda, né. Aqui também fiz, só que aí eu fiz só uma, né, não fiz duas. E aí esse caminho todo, ó, vem até aqui, mais ou menos. Essa calçadinha diferente, né. Então eu achei que ficou mais interessante, porque aí, né, ficou tudo cinza aqui com essa calçada. O pessoal também anda, né, um pouquinho por aqui. Quero ver se pra uma próxima série eu uso um outro mod aí que adiciona novas ruas e tudo mais. E aí, quem sabe, a gente não faça uma calçada, né, dentro dessa... Que passe, né, por baixo, na verdade, desse calçamento aqui. Além disso, eu fiz um ajuste aqui, ó, que antes a galera tava atravessando aqui ou aqui. Ainda tem, né, uns caras que atravessam. Ó, principalmente quem para o carro por aqui, né. Aí tudo bem, né, isso acontece normalmente. Normalmente, né, na vida real. Mas o que eu fiz foi tirar também aqui, ó, a opção de atravessar. Então a galera que sai desse metrô ou desse, eles saem por aqui, ó, atravessam. E aí agora todo mundo passa aqui pela passarela, né. Dessa forma o trânsito aqui vai fluir muito mais rápido. E funcionou legal, né. Quem vem aqui também do nosso heliporto, ó, vocês vão ver que eles vão sair daqui. A maioria, né, que desce aqui do mosquitão, vem pra cá e aí vai subir aqui na passarela. Vamos acompanhar eles. Ó, a maioria, né, vai e sobe pra lá. E aí eles, né, atravessam aqui porque eles querem vir principalmente aqui pro nosso porto na Colossal Lines aqui. Eu achei que ficou legal, né, ficou... Faz mais sentido, o pessoal não tava usando muito essa passagem aqui, agora eles estão. Essa outra aqui, ó, tem umas pessoas, né, que usam. A gente poderia até diminuir um pouquinho a altura dessa. Eu tenho feito alguns ajustes pontuais na nossa cidade, né, usando o movit aqui. Pra ver se algumas coisas ficam um pouco mais baixas do que elas estão. Mas vamos lá, né. Pra esse vídeo, pessoal, eu queria mostrar o mod aqui que eu uso, que é o Hidit. Se a gente ver aqui, ó, eu uso todos esses mods, né, se vocês quiserem dar um pause depois pra ver quais eu uso mesmo, né. Mas são esses, e é aqui no Hidit, que é um mod que ele esconde algumas coisas, né. Esconde, na verdade, tudo o que a gente quiser. Tem todas essas opções aqui. E aí uma dessas opções é essa Edge Fog. Se eu clicar aqui, ó, vai ficar essa neblina no final do mapa. E aí fica feio pra gente construir, porque vai se acabando aqui. E as construções acabam, né, não tendo tanta... Não fica muito bonito visualmente. Então, né, a gente vem aqui no Hidit. Vou lá embaixo, Edge Fog. A gente pode até tirar aquela... Ó, a neblina que fica lá longe, né, ó. Se tirar aquela Distance Fog, né. Mas eu vou só tirar do Edge aqui. Ó a diferença que já dá, né. Então, a gente vai poder... Vai ficar melhor pra construir aqui, né. Porque daquela forma tava meio complicado. Então, vamos lá. Pra esse vídeo, a gente vai fazer aqui um centro mesmo de... Tô vendo que tem até gente sem... Com falta d'água aqui, mas a gente vai resolver isso. Então, nesse meio aqui, né, a gente vai colocar aqueles prédios altos que a gente tem disponível aqui nessa... Nessas expansões... Numa dessas expansões, né, ó. Tem o hotel do centro da cidade, sede da empresa. Eu vou usar aqui. Eu não quero, né, como eu disse, mudar o nosso centro mesmo, né. O centro da nossa cidade, ele é basicamente esse espaço aqui. Tem um pouquinho aqui no Parque Samambaia. E toda essa parte aqui, né, em volta do parque aqui do Guia de Pacubaíba. E a gente tem um pouco de centro aqui. Mas o resto, né, foram construções que foram ficando meio afastadas aí. Mas não tem problema, né. Aqui é como se fosse um outro bairro. Um bairro grande também. E é bom que a gente fornece diversão, né. E trabalho pra galera que mora nesse espaço aqui. Eles não precisam sair daqui, né. Ou eles não precisam sair, na verdade, daqui pra vir aqui pro centro. A gente faz vários centros. E a gente consegue aproveitar bem o mapa também. Então, vamos lá, né. Primeira das coisas aqui, eu vou passar água. Beleza, passei a água aqui toda, pessoal. Então, agora, a gente pode começar a construir aqui, né. Aqui a gente tem um desafio razoável. Que é fazer um centro, né, numa região que tem bastante... Que é meio montanhosa, né. Essa parte aqui é um pouquinho mais plana. Mas pra cá, né, vai descendo. E eu queria também não atrapalhar a vista aqui do Cristo. Mas nesse caso aqui, não vai ter muito jeito. Mas vamos lá, então. Eu quero fazer um... Um distrito aqui, porque eu vou passar também esse distrito como... Aquele de TI, né. Pra que os prédios que cresçam por aqui sejam mais altos também. Beleza, ficou aqui distrito Magnolia. Vamos mudar e aí depois vocês podem dizer aí nos comentários, né. Mas eu vou colocar aqui centro, centro alto, por enquanto. Aí vocês dizem aí nos comentários, né. Só pra gente saber aqui que esse distrito... E aí nesse distrito, a gente tem aqui, né. A gente poderia até colocar o Modern City Center aqui. Pra que as construções sigam aquele esquema, né. Um pouquinho mais próximas umas das outras. E além disso também, vou vir aqui, ó. E vamos colocar o nosso especialização. De clusters de TI. Então nesse espação todo, a gente tem... A gente tá com uma demanda alta aqui, né. Razoável por indústria. Por indústria e escritórios, né. Comércio também, casas. Então acho que vai ser legal a gente colocar essas... Fazer esse zoneamento por aqui, né. Eu quero fazer um zoneamento, né. Não lotadão. Então eu quero dar alguns espaços. Quero que tenha um centro onde as pessoas possam comer e etc. Então fazer uma coisa um pouquinho mais pensada. Eu fiz aqui, pessoal, duas ruas, né. De... A gente não usa muito uma única na nossa cidade inteira, né. Então eu resolvi colocar pelo menos aqui. Só pra gente ver como que vai ficar. Não sei se vai gerar muito trânsito, mas vamos aguardar, né. Minha ideia é que esse centro aqui, ó. A gente coloque alguns comércios de baixa densidade. E algumas passagens aqui também de pedestre pra um lado e pro outro. Dessa forma, então, a gente consegue fazer com que as pessoas usem mais nessa região aqui. E aí os prédios podem ficar aqui por fora, né. Tanto aqui, quanto aqui. E quanto nessa avenidona aqui. Então vamos olhar o que a gente tem aqui disponível, né. De prédio alto mesmo, pra colocar, ó. Tem esse aqui. Que ele não é tão alto, né. Mas ele já tem um aspecto bem... Bem imponente aqui. Vou colocar esse aqui por aqui. Esse outro aqui, que é a majestade, né. Atrai bastante visitante também. Esse é bem grande, né. Ele teria que ficar numa parte que é mais reta. Esse é gigantesco, né. Nossa, esse aqui é bem alto. Eu não sou muito fã desses prédios muito, muito altos, né. Vamos ver esses outros aqui. Esse é muito parecido, né, com esse outro. A gente poderia fazer algum esquema... De ser, tipo, dois condomínios aqui, né. Então a gente pode fazer uma rua aqui, que vai aqui pra cima. Volta. E aqui a gente põe ele também. É praticamente o mesmo, né. Só foi feito por pessoas diferentes. Depois eu quero ver, ó. A gente pode mudar aqui no ambiente. Vamos colocar o sol um pouquinho mais presente, né. Pro lado de cá. Pra gente conseguir ver. Senão aqui fica sempre tudo muito escuro. Agora a gente consegue ver bem mais, né. Esses edifícios, eles têm um meio aqui. Que aqui, né. Essa parte aqui a gente pode aproveitar também. Pintar de cinza. Colocar alguns estacionamentos. Acho que vai ficar interessante. A gente tem esse shopping aqui, ó. Que também é bem grande. Mas eu queria ver alguns outros prédios altos que a gente tem. Esse aqui, ó. Nossa, esse aqui tá meio gigantesco, hein. Arranha-céus de escritórios. Isso vem em alguma DLC. Olha a altura desse prédio, né. Mas a gente pode agora, né, ousar um pouquinho mais. Pode ficar meio umas aberrações aqui. Mas a gente tá, né. A gente já fez tudo aqui que a gente poderia fazer nessa nossa série. Quase tudo, né. Então acho que vale a pena a gente dar essa mexida aqui, né. E é engraçado que olha a altura perto desses outros prédios aqui de trás. Aqui de trás a gente poderia até colocar um ou outro desses altos, né. Pra não... Porque essa entrada aqui, ó, desse, né. Acho que fica legal. Depois a gente pode até usar o movit e empurrar ele um pouquinho pra fora. Isso aqui eu aprendi com o meu parça Cabito, né. Fica bem melhor, porque não fica... Não fica colado aqui nas ruas. Deixa eu ver o que mais a gente pode colocar aqui. Esses escritórios, né, são menores, né. Esse aqui, ó, escritório de registro local. A gente pode aproveitar uma dessas ruas aqui, ó, tipo esse espaço aqui. E fazer um conjunto mesmo desses aqui mais próximos, né. Que eles são mais parecidos. Pode ter aqui, tipo, um que é uma entradona dele. Beleza. Aqui, ó, pretendo cercar, né, esse espaço todo. Colocar alguns daquele... Do Modern City Center aqui. Nessa avenida. Aqui a gente pode colocar uns... De escritórios desse... De TI. E vamos ver o que mais tem aqui, né. Tem esses restaurantes menores aqui, orientais. Tem esse outro aqui, ó, que é um resort, né. Então acho que não vale a pena a gente colocar aqui, porque a gente pode usar esse resort pra um outro lugar aí, pra um outro hotel. Sobraram alguns outros, né. Sobrou esse aqui, ó, Rua Piona. Que ele é aquele altão, né. A gente pode colocar aqui. Bem onde eu tinha zoneado, né. Aí eu vou, então, tirar o zoneamento aqui dele. E a gente põe em outro lugar. É gigantesco, né, essas construções aqui. A gente não usou muito delas. Tem dois shoppings, né. Essa loja de departamento e esse shopping aqui. Esse shopping, acho que por aqui ficaria interessante. E a gente já usou quase todos aqui, né. Deixa eu ver se tem algum outro maior. Tem esses que a gente acabou não usando. Aqui, olha o tamanho, né. A diferença de tamanho de um pro outro. Fica até estranho. A gente tem essa antena aqui, né. Essa torre de pérola que a gente acabou não usando. Se ela coubesse por aqui, acho que ia ser bem legal. Ou aqui nesse meio, né. Então, eu posso ver de mudar esse nosso shopping aqui. E colocar essa torre pro lado de cá. E é bom que aqui é uma área bem alta também, né. Então, a torre vai ficar quase que na altura ali do nosso Cristo, né. Ficou até mais alto, eu acho. Mas não tem problema, né. Vai ser legal que também, de outros lugares, a gente vai poder ver esse centro ali, né. Podia ter mais mapa pra cá, né. Pra gente aproveitar mais ainda. Bom, coloquei, né, basicamente muitos desses edifícios aí. Agora eu vou colocar alguns alinhamentos. E esse meio, né, como eu disse, eu vou colocar alguns... Algumas zonas aqui comerciais de baixa densidade. Mas eu pensei da gente usar o Find It aqui pra colocar algumas dessas orgânicas. Porque eu acho legal o jeito que eles fizeram, né. Porque fica parecendo que é uma lojinha mesmo. Então, eu vou colocar algumas aqui. Aqui depois a gente precisa colocar nosso metrô, né. Pode ser um centro mesmo aqui com metrô, com tudo. Então, agora eu vou começar a delimitar um pouquinho os lugares. E colocar algumas... Alguns estacionamentos aqui, né. Algumas praças. Vamos lá pros estacionamentos que a gente tem. Pensei em por aqui, ó. Passar uma rua. A gente tá tentando ousar aqui, né. Passar uma rua pro lado de cá. Se der, né. Teria que ser na altura aqui do chão mesmo. E aqui a gente põe os estacionamentos. Que aí é o estacionamento desse complexo aqui. Já tem algumas pessoas, né. Alguns carros vindo pra cá. Vou colocar também alguns comércios por aqui. Desse Modern City Center, né. Pro lado de cá. E olha a diferença, né. De tamanho mesmo. De um aqui pro outro. Eu coloquei também isso aqui, né. Pra que fique uma, tipo, simulação, né. Depois eu quero ver se eu faço uma decoração aqui. De que estão construindo algo, né. Nessa região. Então vamos continuar colocando alguns estacionamentos aqui. Aqui também eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz ali. De passar uma rua aqui pra trás. Que é bom que a gente ocupa melhor, né. Esse espaço. E isso costuma ter bastante, né. Em regiões, assim, mais densas. Tem um ou outro terreno que eles acabam aproveitando pra ser estacionamento. E agora a gente podia colocar uns parques, né. Por aqui. E esse meio aqui eu quero fazer algumas passagens também. Esses parques, né. Acho que a gente vai ter que usar mais esses aqui, ó. Porque eles são um pouquinho mais cinza. Esses, eles são grandes, ó. Mas eles são, tipo, um parque mais pra ser usado em periferia. Não num centro mesmo, né. Que é uma coisa mais densa, mais concreto. Vou passar algumas ruas aqui, né. De um lado pro outro. Aí depois a gente usa o Movit ali pra dar uma ajustada. E também quero colocar alguns estacionamentos aqui, por aqui. E também quero colocar alguns estacionamentos aqui, por aqui. Aqui tá faltando gente pra trabalhar, né. Mas a gente vai resolver isso em breve. Aqui, né. Vamos pintar tudo de cinza pra ficar um pouquinho melhor. Beleza, ali depois a gente faz uns ajustes. Essas praças também, né. A gente pode colocar elas um pouquinho mais aqui pro meio. E aqui é um morro, né. Então, como eu falei, vai ser um... É um desafio um pouquinho maior aqui fazer com que as coisas fiquem exatamente onde elas deveriam ficar, né. Vamos aproveitar, então, aqui esses espaços que eu tinha falado de colocar os estacionamentos, né. Então, vamos pegá-los aqui. Já tá começando, né. Tem um pouquinho mais de vida. Bom, nasceu um prédio muito estranho aqui. Vamos destruir. Vou tirar aqui, né. Porque senão vai ficar uma coisa muito feia. Coloquei também algumas residências pro lado de cá. Ó, aqui ficaram os prédinhos do Modern City Center, né. Um próximo ao outro. A gente pode até usar o Movit aqui, né. Pra juntá-los mais. E vamos ver os outros aqui que vão nascendo um ao lado do outro. Pra cá também seria bom, então, a gente ter um metrô, né. A gente tem nossa linha, ó. Que ela vem até a nossa linha de trem. E aqui é... Aqui é metrô também, né. Ela poderia sair daqui. Passar nesse... Até aqui, né. Que aqui também tem... Tem bastante comércio por aqui. Bastante escritório. Então, poderia passar mais ou menos, ó. Por aqui, se a gente conseguisse achar um... Um local, ó. Aqui, acho que dá. Aí depois passa nessas casas. Por aqui. Vamos ver se a gente acha algum local aqui que... Não seja íngreme demais, né. Ali deu. E a gente pode colocar um... Pensei em colocar bem nesse centro aqui. Ó, acho que aqui vai dar exatamente, né. Porque aí a galera pode... Daqui eles saem. E vão andando aí pra um lado e pro outro. A gente pode colocar nesse meio aqui. Que eu ainda pretendo fazer alguma coisa. Aqui. E uma outra por aqui. Beleza. Depois a gente pode até fazer uns ônibus, né. Trazendo pra essa estação. Então, vamos passar aqui as nossas linhas. Aqui, retão, né. Não tem segredo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora o problema vai ser a gente conseguir encaixar essa linha aqui, né? Porque vai ter que destruir bastante casa. Vamos ver se... É, aqui não vai ter jeito, vai ter que destruir mesmo. E aqui depois nascem os outros prédios ali, né? Então vamos colocar aqui nossa linha. Vai ser uma linha que vai sair dessa estação. Vai vir pra cá. Vai passando em todas essas aqui. E vai voltar. Beleza. Vamos mudar o nome dela aqui, né? Pro nome aqui do nosso centro ali. Então ela vai sair aqui do hub. Hub centro. Beleza. Enquanto isso, alguns outros prédios já estão nascendo aqui, né? Então vamos aproveitar e vamos fazer aquela junção aqui. Está ficando um pouquinho mais vivo, né? A gente já está vendo alguns... Alguns carros, alguns até estacionados por aqui, perto do shopping. Esse shopping também, né? A gente pode fazer uns estacionamentos dele. E vamos continuar tentando ver o que a gente consegue fazer nesse meio aqui, né? Olha, o metrô já está funcionando. Já tem algumas pessoas indo nele. Eu precisava ter mais parques desses aqui, né? Para a gente poder utilizar melhor. Esse aqui acho que vai ficar interessante aqui, esses dois. Um do lado do outro aqui. Aqui também depois a gente vai pintar agora, né? Na verdade, vamos pintar tudo de cinza aqui, para ficar uma coisa um pouco melhor. Aqui por trás, então, eu quero fazer uma passagem de pedestre, que vai ligar esses dois lados aqui. Aqui a gente pode sair para cá e outro sai aqui para esse lado. Vamos usar o Anark aqui, para a gente conseguir fazer um caminhozinho aqui, ó. Aí a gente usa o Movit. Acho que vai conectar, né? Espero que conecte. Se não, a gente pode vencer até em destruir esse estacionamento aqui. Mas eu acho que vai conectar, sim. Aqui em cima também vamos fazer a mesma coisa, que aí a gente oculta um pouco aquele morro, né? Que tem por aqui. E aí o resto aqui a gente vai pintar de cinza. E aí a gente aproveita, né? Esse caminho, ó. Que aí ele faz essa divisão. Porque o caminho aqui, né? Ele acaba não ficando muito reto. Existem uns pequenos assets aí que a gente pode colocar para não ficar desse jeito. Mas eu não uso aqui nessa série. Então, eu utilizo esses caminhos aqui para ficar um pouquinho melhor. Então, ficou, né? Como esses dois prédios, eles se conectam aqui um no outro. Esse outro aqui, eu pensei em passar, tipo, uma dessas cercas que a gente tem. Aqui atrás, pensei em colocar uns estacionamentos também. E aí nesse espaço, quem sabe, aqui cabe, né? Essa praça paradox. Então, vamos... Preciso só desativar o anarque aqui. Essa praça, a gente joga ela aqui para o meio. E aí a gente faz o esquema também de pintar tudo de cinza por aqui. Mas aqui atrás, eu pensei em colocar mais alguns estacionamentos. Aí aqui vai ter que ser esse de dois aqui. E pintamos tudo aqui de cinza, né? Tá sem água porque faltou bem um caminhozinho ali de água. E aqui nesse meio, então, vamos continuar... Vou tentar colocar algumas dessas aqui, ó. Vamos ver o que vai rolar, né? O que vai aparecer aqui de comércio. Principalmente aqui, né? Próximo do metrô, sempre tem essas... Umas barraquinhas, uns negócios assim. Até existe aqui, né? Vamos usar o Findit de novo. Vamos aqui no de orgânico, ó. Só tem essas barraquinhas que elas são legais também, que a gente poderia usar nesses espaços aqui. Beleza, já tá ficando com uma cara um pouco melhor, né? Eu vou fazer algumas passagens aqui, né? Já que aqui atrás é estacionamento. Então, vamos pegar aqui nosso caminho de novo. Pode vir um caminho pra cá e outro pro lado de cá. Só não sei onde aqui que não destruísse tanto os prédios, né? Acho que aqui não vai ter muito jeito. Mas esse aqui acho que dá pra destruir pelo menos só uma aqui, né? Só esse prédio aqui que é menor. Beleza, aqui é o morrão, né? Nesse morro aqui, a gente pode usar o nosso muro de arrimo que a gente tem. Que a gente usou bastante, né? Ele combina bem em alguns centros. Depois eu vou diminuir ali a altura deles. Podem ficar tranquilos. Vamos passar aqui. Beleza, agora a gente pode usar aqui o movit. Selecionando aqui com o shift, né? Tô aproveitando esse vídeo pra fazer... Pra mostrar pra vocês como que eu construo também, né? Como que eu faço essas construções. E a gente vai jogar ele um pouquinho aqui mais pra trás. Pra não ficar colado, né? Aqui, ó. Vamos tirar, então. Que aqui ele acaba sumindo, né? Esse aqui ele ficou bem pra baixo, né? Vou ver se eu pego aqui o nó. Pra pegar o nó, a gente pode usar a seleção aqui. Colocar só os nós. Porque aí, ó. A gente pega só exatamente o que a gente quer. E joga ele um pouquinho pra lá. Beleza. E aqui, deixa eu voltar aqui pra selecionar tudo. E vamos pintar um pouco de cinza, né? Essa parte aqui de trás. Cadê? Que já sumiu. Aqui. Vamos pintar isso aqui de cinza. Aqui também, né? Pra não ficar esse morro aqui. Essa parte também a gente pode pintar. Que aí fica tudo a mesma coisa. Deixei bem concreto mesmo aqui. E aqui a gente pode colocar algumas árvores, né? Só pra dar uma enganada. Aqui também, né? Eu gosto de colocar essas árvores próximas aqui pra não ficar aquele final meio absurdo. É um centro, né? Com algumas árvores também, né? Vamos manter alguns aqui. Algumas árvores também. Até pra impedir um pouco o ruído, né? Aqui atrás é bom a gente colocar bastante também. E esse prédio, né? Esse prédio aqui parece um hotel, né? Não é um escritório. Mas tá tudo certo, né? A galera que vem trabalhar nesses lugares aqui, eles podem se hospedar aqui nesse hotel. Então, todo hotel tem a garagem ali, mas a gente poderia aqui fazer, então, as nossas cercas. Deixa eu pegar uma das cercas que a gente tem aqui. Pode ser essa aqui, ó. De floresta. Vou motivar o anarquia aqui. Beleza, aqui, ó. A gente pode colocar mais um estacionamento. E a gente sobrou esse meio aqui, né? Esse meio pode ter aquela quadra de tênis que a gente tem em algum lugar aqui. Deixa eu pegar ela. Acho que vai caber, né? Cabe exatamente aqui. Essa outra lá precisa estar na rua, né? Então, a gente vai usar essa mesma. E poderia caber mais uma aqui atrás. Bom, aqui, cismona de aparecer esse prédio aqui. Estranho que não coloquei nada, né? Mas... Bom, aqui, né? A gente já conseguiu fazer uma boa parte. Vamos continuar, então. Pensei nessa parte aqui. Então, vamos pintar aqui, né? Tudo em cinza. Vou aproveitar que a gente está com uma demanda alta. E aqui para trás também colocar esses comércios de alta densidade. E aqui nesse meio a gente poderia ver mais alguma outra praça, né? Algum outro monumento aqui que a gente tenha para colocar. Eu tinha pego, né? Esse planetário aqui de Buenos Aires. Deixa eu ver se eu tirar a Praça Paradox daqui. Deixa eu ver se ele cabe aqui, né? Não sei se vai... Se vai caber. A gente vai ter que ativar o Anarquia aqui. É uma construção interessante aqui. Se a gente subir um pouquinho, eu acho que a gente arruma aqui o piso. Dá aquela suavizada aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma outra aqui que a gente possa colocar. Nossa, esse prédio aqui é alto também, hein? Parque 3 aqui. Eu não sou muito fã desses prédios espelhados assim, desse jeito. Deixa eu ver se tem mais algum outro. Ó, tem o Marriott aqui, hotel bem pequeno, né? Então, eu vou deixar o Marriott aqui. E aqui atrás, ó, já nasceram, né? Esses prédios. Então, vamos fazer aquele esquema de colocar um do lado do outro. Porque esses aqui, eles foram feitos para... Para isso mesmo, né? Para ser bem colado mesmo. O ideal é numa rua mais retinha, né? Mas não tem problema. A gente dá um jeito aqui. E a gente coloca um colado no outro. Que, ó, colado, né? Fica... Fica bem legal, né? Fica o propósito mesmo, né? Não aquelas separações ali. Então, eu vou continuar decorando esse meio aqui. Vamos ver... Estou pensando ainda o que eu posso fazer aqui. O que eu posso fazer aqui? Bom, consegui fazer aqui, então, pessoal, esse meio, né? Ficou uma coisa um pouco diferente aí, mas... Usei o planetário aqui de Buenos Aires. Peço desculpas aí ao arquiteto que desenhou, porque, né? Eu fiz de um jeito meio estranho aqui, mas está tudo certo. Agora, né? Que desenhou não, né? Que projetou o planetário aqui de Buenos Aires. Está faltando, né? Essa parte central aqui, né? O resto a gente conseguiu. Mas eu acho que vai ficar para o próximo vídeo, porque eu já gastei bastante tempo aqui. Foi uma hora gravando. E no próximo vídeo, então, a gente vai continuar fazendo a decoração aqui. Quem sabe expandindo, né? Para o lado de cá. E quero ainda fazer um parque, né? Nesse espaço. E a gente está com 315 mil pessoas. Teve bastante gente que veio morar aqui. Antes, né, de terminar, vamos passar algumas outras ruas aqui. Nesse morro, né? Porque a gente está precisando de gente. E a ideia é que esse pedaço aqui fique bem denso mesmo. Então, vamos passar aqui as... E aqui no meio, a gente pode colocar alguns escritórios aqui. Que aí impede um pouco do barulho também de chegar nessas casas, né? Então, para o próximo vídeo, eu vou continuar, né? A gente vai decorar essa parte aqui. Que é o que faltou. E vamos fazer a expansão da nossa cidade para o lado de cá. Mas espero que vocês tenham gostado. Vou deixar vocês com alguma... Uma vista panorâmica. Que eu queria mudar também, né? Para a gente colocar... Aqui no ciclo de noite. Para a gente conseguir ver um pouquinho mais. Vamos mudar aqui, ó. Vamos colocar um pouco mais final da tarde. Para ver como que ficou iluminado. Ah, o planetário é bem bonito, né? Deu um outro... Um outro toque aqui. E aí tem essa parte verde aqui. Ficou legal também. Faltou acender, né? Esse prédio aqui. Acho que logo mais ele acende. Esse aqui também, né? Faltaram algumas luzes. Vamos ver se... Ficando um pouquinho mais tarde aqui. Acho que nem 10 horas aqui eles acendem. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, no próximo vídeo a gente vai continuar... Construindo coisas diferentes aqui. E se vocês puderem deixar um like. Se inscrever no canal que ajuda bastante. Obrigado por terem assistido. E até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau Tchau, tchau. Tchau.